Na tela, o latinão. Josimar, taxista, 44 anos, desapareceu. Faço um apelo se alguém viu, por favor entre em contato com a gente, que a gente está apreensivo. É um pai de família que trabalha. O carro dele foi encontrado queimado em Aparecida. Porque queima todo o veículo e o condutor não está, nada dele. O caso é um mistério. Tanto eu, quanto querendo saber o porquê disso tudo, né? Nunca brigou com ninguém, todo mundo é amigo, é tanto que está todo mundo querendo ajudar, né? 13h04 da manhã foi a última visualização do WhatsApp de Josimar. Ele trabalhava de madrugada como taxista. E, de repente, o carro dele desapareceu dos sinais de GPS instalados pela empresa. Ficamos ligando. Chamava ou já dava na caixa postal? Já dava na caixa postal. O último lugar onde o sinal de GPS detectou a presença do carro de Josimar foi nessa região. Muito perto desse shopping aqui que o Gletisvaldo está mostrando para você agora. Depois desse ponto, o carro de Josimar simplesmente desapareceu dos sinais de GPS da empresa. Foi a partir daí que a seguradora decidiu entrar em contato com a família. Eu estava saindo para trabalhar e o rapaz veio me perguntar se eu era esposa dele. Eu falei que sim. Na noite do mesmo dia, outra ligação assusta a família Oliveira. O táxi que Josimar dirigia havia sido encontrado. O carro estava em Aparecida, a 180 quilômetros de distância de São Paulo. Teria batido e depois foi incendiado. A gente foi para lá, para Aparecida, e não tinha documento lá. O carro estava todo queimado. E, segundo a polícia rodoviária, falou que tinha um cartãozinho, um pedacinho do cartãozinho da Porto Seguro. E dali, pelo chassi do carro, eles puxaram e era o carro que ele conduzia. Eu nem sei mais o que pensar, porque a situação que eu vi o carro, você não sabe o que pensar. Então, é um mistério. Uma preocupação muito grande do que aconteceu com ele, onde ele está, se ele está bem, se ele não está. É uma coisa que dói no coração de todo mundo. É, porque eu sou um trabalhador, né? Faz uns 20 anos, mais ou menos, que ele trabalha de táxi. É uma vida muito sofrida, vai e não sabe se volta, né? Tem muito assalto na rua e a gente fica muito preocupado, porque como que queima um carro e o corpo não está? A gente não encontra, ninguém sabe de nada e é preocupante, né? Então, eu vou lá.